Mas tu quando vieste para cá e quando começaste a ser já um adolescente ou pré-adolescente, desde 13, 14, 15 anos, nessa altura dramática, corris-me-me só enganado, não era aquele pico em que se ouvia falar boé dos gangues, dos gangues de black, estás a ver, dos pretos que andavam a fazer merda? Exatamente, foi nessa altura. No pico, não é? Já, foi. Como é que tu sentiste isso na pele, mano? Como eu era muito puto, eu primeiro vim para Lisboa, para Moraria, estás a ver? Para Moraria, na altura eu não via lá muitos blacks, eu não me enquadrava, não entendia nada, não curtia. Fui estudar para os anjos, onde agora é uma cena qualquer para imigrantes. Estudei lá, depois a minha cota procurou um cubico e apareceu no Rio de Moro, eu não fazia ideia de linha de síntese. Aí estavas em casa, aí já estavas em casa. Mas eu e a Mirna estávamos naquela época, vamos apanhar o comboio, se calhar vamos para o Lentejo, ir boi longe, essas cenas. Há tudo de instrução das distâncias. Não tinha, não fazia ideia, nunca tinha dado comboio na minha vida. Quando a minha cota vai lá, nesse dia eu cruzo no prédio com o Masta, que é meu irmão desde então. E lá tinha boi de blacks com tranças, calças largas, eu fui para o paraíso, estás a ver? As brancas bonitas já olhavam para um gajo, estás a ver? Houve uma que me ilogiou, não sei se eram as tranças ou qualquer cena, fiquei doido. Eu disse, nunca mais vou sair daqui. Eu nunca mais saía, por isso que eu tenho esse carinho pela linha de síntese. Sim. Porque estavas com os teus pares, não é? Ei, mano. Namoraria, ias começar a cantar o fado e não era meia tuçana. Ya, mano. Mas, deixa... O que é o... Ah, é. Estás aí muito próximo, estás aí muito próximo. Isso. Isso é aquela tendência do rapper, do MC, estar sempre com o microfone no pé. Está bacana assim? Ou mais? Talvez. Ya. Mas, como é que tu... Ok, tu aí, estavas entre os teus pares, tinhas brancas que gostavam de ti. Ya. Vizinhas e tal, que acham sempre piada ao preto bandido. Porque há esse fascínio de muita miúda. Mas, tu começaste a sentir o racismo, de alguma forma, aí nessa altura. Olhavam para ti, ok, este gajo é bandido, cuidado, escondam as suas carteiras. Não, foi mais aqui. Porque eu já vivi aqui, aqui em cima, em LGs, perto do bairro dos Húngaros. Antes disso tudo, estás a ver? Então eu vim aqui embaixo, onde tem um parque, ok? Eu e o meu puto capa viemos roubar aqui. Uma vez a minha cota roubamos no Pingo Doce mesmo aqui, perto do McDonald's. E aí a segurança apanhou-me. A minha cota sabia que eu estava a roubar, mas ela, como fazia parte do plano, ela depois começou a me ralhar. Pelos meus filhos, mano. Aqui mesmo, aqui embaixo. Mas tu tens noção que o teu comportamento errado, certo? Não é certo? Não é correto aquilo que fizeste? Não, não. Justifica... Não é justifica. Explica o ódio e o racismo que muitos brancos têm em relação... em relação aos pretos. Eu acho que é o... Mas o receio é o medo do desconhecido. Porque uma vez a gente conhecendo a pessoa, já não dá para olhar para isso. Eu concordo contigo. O shame of be, o racismo, vem sempre de... Vem sempre da ignorância, não é? É, é, é. Mas a partir do momento em que começa a ser recorrente, que os bandidos, aqueles que roubam, aqueles que fazem... São blacks, estás a ver? O pessoal generaliza. E tu de alguma forma contribuíste para isso. Porque tu eras um preto que fazia isso. É, é. A verdade é essa. Sim, mas nunca consciente, nunca com noção do que fazia. É. Estás a ver? Porque para mim ainda assim, e hoje percebo de outra forma, ainda assim como eu, eram muitos, mas é sempre a minoria. Não é de forma alguma. Claro. A maior parte, estás a ver? Claro. É, mas pronto, só não gastei na rua, não pensa dessa forma. E por poucos pretos pagam todos os pretos, não é? É, é, é. E todos os outros povos, todas as minorias. Sim, 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 sim. É. E até em que medida é que tu tens uma responsabilidade, meu, de inverter um bocado isso? De esclarecer as gerações, porque ainda hoje há isso. Ainda hoje há, falta e meia, há relatos de gangues, de grupos mais ou menos organizados, de blacks, uns só com blacks, outros com alguns brancos para o meio. Até que ponto é que tu tens essa responsabilidade de, como és uma referência, porque já é seguido por muita gente que te consome, de, malta, tenham consciência que o que vocês estão a fazer não é fixe, meu, e vocês vão bater no fundo e que vocês poderão ter uma segunda oportunidade como eu tive. Isto pode ser um bocado politicamente correto aquilo que eu estou a dizer, mas é verdade, mesmo, tu tens essa responsabilidade. Eu não falo muito, eu mostro, porque eu faço, estás a ver? Olha, nós saímos daqui, eu digo assim, olha, eu sou um angolano, que agora é português, que cresceu em Portugal, vivo de rap português, feito em Portugal e não é português, e se eu consigo, vocês também conseguem, seja o que for. Nesse aspecto eu mostro, eu faço. Então, antes, essa mudança mais, desculpa, mais geral ou mesmo global, começa local. Então, a minha começou na minha família, nos meus negas, os meus irmãos. Deste o exemplo da tua família. Exato, aquilo foi só mostrando. Que já iam por esse caminho, já iam por esse caminho. Hoje em dia, na linha de Sintra, não é comum ouvir assaltos, pelo menos como no meu tempo, os carros eram todos assaltados. Acontece, mas muito menos. Pode não ouvir nas notícias, mas tu sentes isso no dia a dia, porque já não é cool. Nunca foi, nunca foi, só que a gente não sabia. Mas antes, se calhar, era cool no sentido, eu pelo menos tinha esta teoria, porque às vezes imagino, testar nos vossos sapatos, estás a ver, como é que seria se eu fosse preto, estás a ver, ou mesmo branco, porque aqui a cor é um bocadinho irrelevante. E se estivesse a crescer num ambiente como o teu, não é? Em que o exemplo era esse e que era a forma mais rápida e fácil de ter dinheiro. e ao mesmo tempo sentir que eu era subvalorizado, desprezado pela sociedade em geral, era uma forma quase de afirmação. Porque é costumo dizer-se, ah, um preto quando está sozinho não tem coragem nenhuma, mas quando estão em grupo, mas o que é facto é que vocês afirmavam-se assim, não é? É uma forma quase de afirmação, ah, estão a ver, nós temos poder. Nós, se quisermos, vamos sacar-te o que for. É quase uma afirmação, estás a ver, de poder, de identidade. Faz sentido o que eu estou a dizer? Faz. Eu pensava assim quando era menor, quando era puto, então para mim hoje não há como justificar aquilo. Estava errado. Explica-se, mas não justifica, que são coisas diferentes. É um pensamento estúpido, burro. Eu hoje acredito que as diferenças são mais no bolso do que na cor, porque se os pretos e os brancos estiverem com um burro em grande uma zona fixe, toda a gente vai se dar bem. Claro. Mas naquela altura tu achas que só tu e os teus é que têm dificuldades e achas que tens o direito de... E estavas revoltado, não te sentias assim, tipo uma revolta. E a sentia. Culpavas-se quem? Quem é que tu culpavas? A minha cota. Achava que ela nos trouxe para a gente aqui e fez tudo mal e era só eu e ela, estás a ver? E como eu disse, veio com menos de 30 anos, era tipo uma irmã mais velha. Então esticava-me, estás a dizer, eu esticava-me e na rua fazia minhas asneiras, achava que era o homem da casa. Nada mais errado, não é? Nada como termos uma... Estúpido. Se eu pudesse me dar umas bofas... A sério, man. E agora tenho um rapaz, tenho três rapazes, três biológicos, porque eu tenho também o da minha irmã, estás a ver? E que também é rapaz, mas não é biológico, mas é o meu filho. Então tenho quatro. O mais velho tem 14 e o mais novo tem um ano. E no meio estão os outros. Epa, men... Eu vejo, meus putos não têm grandes dificuldades, ainda assim têm uns hábitos, não de roubar nem tirar. Não digo a energia, o feeling, a causa já está quase embaixo do rabo. Eu tenho que dizer, o que estás a gozar? O outro penteado já é... Estás a ver? Mas para eles é cu. Mas, por exemplo, tu vai ver um mau tricuste, os putos vão querer sequer ter uma tatuagem. E que vão... Pá, sei lá. Se forem tipo, o pai deles estão a lixar. Eu já tenho um farai em casa. Porque eu acredito que é lá dentro, estás a ver? Eu digo sempre, os meus putos não são propriedade minha, são uma extensão, não são uma extensão da minha pessoa, são outras pessoas, são meus amigos e eles bebem do que bebem, como eu... Mas tu és uma referência, meu. Quer queiras, quer não, és uma referência. E eles curtem o teu som, eles são fãs do NGA. Sou o rapper favorito deles. Mas eles não pedem músicas, vão na net normalmente, como todas nunca me pediram nenhuma música. No máximo, pai, quando é que sai aquele vídeo que mostraste? Ou quando é que sai aquele vídeo? Então, eles consomem quando o pessoal consome. Quando tu lanças cá para fora. Exatamente. Mas, e agora voltando, agora à atualidade. Tu não deixas de ser uma personagem, o NGA, o artista, que transmite aqueles valores do, vamos ter um gandabote, não vamos respeitar muito as damas, porque as damas também só querem... Estás a ver? Há sempre uma mensagem um bocadinho... Não é um apelo à violência, nem nada disso, mas é quase um apelo ao materialismo, ao malandrice, a sacar umas gajas e o tal materialismo muito presente. E achas que isso são os valores certos, meu? Não, mas fazem parte da minha pessoa e se eu não mostrar, não estou a ser eu 100%, estás a ver? E aí eu, quando passar essa fase, também é isso que eu vou falar. Estás a ver? Estou a viver coisas novas, estás a ver? Nunca recebo, às vezes, um cachê que a minha conta ia levar tantos, tantos meses a receber, trabalhando todos os dias, estás a ver? Então, é desse feeling. A minha cena passa muito pelo feeling. Aquele cash flow, o flow que vem... Mas não o dinheiro, porque o dinheiro pode ir numa coisa só, imagina, precisamos agora de comprar o material para o estúdio e aquilo custa o mesmo valor que trabalhámos. Sim. Mas dá-te o mesmo sentimento, não precisa ser uma coisa, não precisa de ser um, sei lá, carro, não precisa ser nada disso, mas a ti vai-te dar um feeling, um sentimento, uma coisa que vai-te completar de conquista, de vitória. Sim, acompanhe-te aquela coisa, sim. Sou forte, consigo, só que eu vou usar a minha linguagem, o meu sound, para transmitir essa mensagem da minha forma e quem não está habituado vai perceber o que vai perceber. É porque a maior parte das pessoas ouve o NGA e não faz essa distinção, ou seja, aquilo que tu dizes, não é, tal como, já estou farto de fazer isto, esta comparação com rappers e humoristas, nós somos personagens, nem tudo aquilo que tu dizes, apesar de fazer parte da tua vida, é para ser levado literalmente à letra, não é? Se calhar não és assim tão bandido quanto isso, se calhar até és mais fiel do que se calhar aquilo que tu transmites. Exatamente, exatamente. E assim como o humorista quando diz uma piada, se calhar ele não quer dizer exatamente aquilo, aquilo é apenas um propósito, é uma personagem, é uma história que ele está a contar, assim como tu, é uma personagem e é uma história que contas, não é? Mas pode ser mal interpretado. É, mas isso já não é culpa nem a minha. A culpa não é tua. Exato, porque eu, quando comecei a fazer, a minha música era para tirar o que estava cá dentro e não vai mudar agora, não vai ser, eu não sou professor, estás a ver? Os professores têm que ganhar bem e têm que ter todas as ferramentas, todas as condições para fazerem o trabalho deles. Eu não, eu sou um entertainer, eu sou um rapper, um músico, pronto. Mas a minha paixão na música e a minha relação com o confessionário, que é o microfone, é meter o que está aqui dentro, estás a ver? Como eu já sou adulto há um bom tempo, então falo para os adultos, eu sei que as crianças também ouvem. Mas tu não tens culpa, meu, que não é? Particularmente tentas ficar para fora. Estás a ver? E se eu me censurar, mano, esquece, não paro de fazer isso. Sim, apesar de não vou dizer isto, posso ser mal interpretado. Ah, não vou... Isso eu acho que isso é válido para qualquer expressão artística. Seja rap, seja pintura, seja escultura, seja... Qualquer forma. E é um bocado por aí, estás a ver? Porque se eu tiver... Porque é o que tu disseste, há piadas que são para adultos entenderem. Já. Quer dizer, não disseste, mas eu entendi isso. Sim, é isso, é isso, é isso, é isso. E é mais ou menos o que se passa, porque se eu vivi aquilo, eu tenho que meter aquilo fora, está a ver? E aqueles momentos muito bons, em que a música é festa e vamos beber, porque bebia ontem com os meus irmãos, por esse ou por aquele motivo. E aqueles momentos muito maus, quando perdemos alguém ou quando temos um problema muito grave, e também tem isso na música. E eu nem posso censurar nem num, nem no outro. Como eu senti, vou chegar o mais... Quando eu me meter para fora, vou tentar chegar o mais próximo possível do que eu senti quando aquilo aconteceu. Então vou procurar os instrumentos que me levem para aquilo. Ser um violino, vai-me fazer lembrar aquilo, ser um... E é assim, estás a ver? Mas tenho noção do que tu disseste, e é um facto, porque eu tenho uns putos em casa. É quando se é pai, as coisas mudam, meu. Quer queiras, quer não. Isso acontece com qualquer pessoa. Seja rapper, seja um talhante, seja um médico. É a vida. No teu caso, com certeza que mudaste-te um bocadinho. Muito. O que me fez mudar mais foi quando eu perdi a minha cota. Estás a ver aí? Porque foi uma semana depois do álbum que mais sucesso teve, mais vendas e mais... Quer dizer, estavas no auge da tua... Uma semana. Já. O álbum saiu num sábado... Sesta... Não, num sábado, desculpa. Em Luanda. Fim de semana a seguir, fomos para Benguela e Lubito. Quando voltámos domingo ou segunda, já nem lembro, para Luanda, foi nesse dia. Estava no hotel, estávamos todos. Entrou lá uma sobrinha minha a chorar e pronto. É que estava sempre com a minha cota. E eu já, pronto, já... Angie, vou-te fazer uma pergunta um bocadinho à alta definição. Aquele programa da SIC. É. Mas acho que é uma cena importante perguntar-te esta cena. Uma vez que tu tinhas aí umas questões com a tua mãe, não é? É. Custou-te... Chegaste a fazer espaços com a tua mãe? No sentido em de... Dizer-te tudo aquilo que... Tudo não. Tudo não. Porque eu estava mais preocupado em que ela se orgulhasse. Estás a ver? Porque ela vivia em Angola. Ele ouvia os uns, 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 um e tudo mais. Porque ela... Durante muitos anos, a minha cota veio, ela me disse... Epá, filho, tu com essas calças embaixo do rabo, tu não estudas... E ela não percebia que aquilo... Eras tu? É. Era a tua identidade? E fazia parte do processo, do teu caminho? É. E com o primeiro álbum, Filho das Ruas, que saiu em 2012, convidei para o show da apresentação. Foi em Luanda também. E tinha lá oito mil pessoas. A tua mãe ouvia rap? Não curtia rap? Era quizona? É. Ouvia um bocado tudo, mas rap não. Se calhar uma outra faixa mais suave, não sei. Mas nunca ela põe a ouvir rap. Já põe a ouvir o nosso. Porque era em português. Mas aqueles são os mais suaves, lógico. Claro. Que é mais forte. Era o toque do telemóvel, por exemplo. Uma faixa que eu tenho, que é o final feliz, que é uma cena assim suave. Era o toque de chamar. O telemóvel dela, sim. Sim. Assim suave. E aí, pronto, chamei-la para o palco. Ela estava toda nervosa e o pessoal cumprimentou. E ela viu oito mil pessoas e a confusão e aquilo tudo. E ela entendeu. Isso em 2012. Eu disse, ok, já percebi. Eu sei que é o teu trabalho, sei o que tu fazes. Tanta gente, filho, tens de ter cuidado. Os conceitos das mães. Então, ali fizemos um pouco. Ali deu-me muito mais paz, estás a ver? Vês, mãe. Porque ela viu. Exatamente. Pronto, ok. E ela estava quase a fazer 50 anos. Eu disse, olha, depois dos 50 já não trabalho. E eu disse, ah, está numa. O plano é, pô, até chegar a essa altura tenho que conseguir pelo menos dar mais do custado. Sim. Para que tenhas uma vida. Só que não aconteceu, estás a ver? Mas pronto. E tu chegaste a perdoá-la? Não, isso é muito tempo. Ela foi... Eu tomo-me uma senhora com 20 e tantos anos, dois filhos, sem nenhum documento, num país novo. Respect, meu. Não tem como. Salute. Estás a ver? Sim, mas quando você é filho e vês os outros a terem, tu não tens... É a tal rebeldia. Tens que arranjar um bote expiatório. Coupé da minha mãe de não ter, de não ter. Foi o que se passou comigo. Quando ela fez exatamente o contrário. Ela quis era que... Exatamente. Vou para o vosso bem, não é? E eu depois disse, Cota, olha, a melhor cena que fizeste foi me levar para Tuga. Porque eu gosto muito de Angola, de estar no meu coração, mas os meus hábitos não são. Não me imaginam viver o dia-a-dia, estás a ver? A sério, meu? Ia, ia, ia. Porquê? Porque sou muito português, meu. Eu vim aqui... Não quer que Angola... Eu só estive em Angola uma vez, uma semana, em Luanda. Não deu para perceber o ritmo, a vibe de Luanda. Tenho alguns amigos angolanos, mas não percebi ainda o que é que... Eu pensava, sinceramente, que um gajo como tu se adaptaria facilmente... Não. A minha vida tem muita drena, estás a ver? Eu em casa gosto de sossego ao máximo. Porque na minha música tenho muita drena, vivo tudo com muita drena, gosto de tatuagens e isso, e gosto de música alta, e gosto de sentir as coisas. Parece que estás-me a falar de Luanda, mas de Luanda não há isso. E se tu mates, tem muito, tem muito, toda hora, estás a ver? Porque eu gosto de organização em casa, estás a ver? Não tem organização, as coisas fogem muito do meu controle, porque é muita gente, tem muito tudo, percebes? É muita confusão. E para mim não dava para o dia-a-dia. Eu preciso ter a minha... Dás a ver? Mas sei lá, por exemplo, sei lá, Angola, Panteca... Mas estamos a falar de Luanda, porque as províncias é outra vibe. Não, as províncias são muito mais parecidas. Por exemplo, o Ambo, eu percebi porque é que antes era a Nova Lisboa. Tem uma vibe parecida, o tamanho das estradas, a construção, tem o clima. E é quase europeia. É fresquinho e não tem muito lixo na rua. E tu percebesse, ok, esse prédio é um bocado parecido com aquilo que eu vi ali na 24, ou cenas assim, estás a ver? As províncias curti mais. Mas tem um bastante carinho, mas é normal a capital e muita confusão, estás a ver? É bom para trabalhar. Porque eu às vezes fico lá... Olha, já fiquei... Em 2015, ficámos no hotel em Angola 33 dias seguidos. E 18 ou 19, sem sair do hotel. Porque os shows eram um nesse fim de semana, o outro... Então o que é que tu fazias? Mesmo só ali a ouvir música, fumar muita bula, fazer mais música, mandar vir umas canucas para criar uma vibe. Porque eu tenho muitos... Isto é real talk, meu. É, é, porque eu tenho muitos homens comigo. Meus irmãos somos muitos, estás a ver? Só no microfone, na Força Suprema somos seis. Somos tipo o novo U-Tank. Eu sempre quis, porque eu como nunca tive... Vou criar o meu próprio U-Tank. É, criei o meu U-Tank. Então, como é que eu vou? Os mais novos têm 22. Os mais velhos têm 33. Como é que tu mantens... Isso sem contar com o Modred que faz da gente, que é o Anifá. O Modred que é o DJ, que é o Lee One. Como é que vais manter 10, 12 manos ocupados e com espírito lá em cima, estás a ver? Então é isso, é. Mas mandar vir umas canucas... Isto é possível, meu. Repara. Como é que se manda vir umas canucas? Não, amigas, né? Ligas, mandas... Mas elas vêm. Mas elas... Como é que falam? Elas existem. Elas existem, miúdas que vão na boa... Já vou ali até com o NG e com os seus amigos e vou lá. Com o NG, não. O NG... O NG, é uma boa pessoa. O NG só está aí para receber as coisas. O que é isso? É tanto que estou a dizer. É quase uma cena... Como é que eu ia te explicar isto? Uma miúda que esteja a ouvir isto vai se sentir ofendida. É pá, eu estou a ser sincero. Mas o que é certo é que essas miúdas... Há miúdas que não se importam de ir e já vou para o quarto... Não, ninguém... Não, isso são palavras tuas. Mandava-lhe umas canucas para criar vibe. Não, é uma forma de dizer... Canucas... A gente quando diz canuca... Prontos, não estou a dizer menores. Não, não. Canucas são umas pequenas, umas babes. Sim, eu percebo. Prontos, é isso. Mas dá-me, já. Exatamente. Eu percebo, eu percebo. E a partir daí... Depende, depois dá-lhe cada um, estás a ver? Pois é, já. Depois é que se conseguís dar a volta, dás a volta. Exatamente. Isso é o importante. O que eu quero é manter a minha tropa, e a mim mesmo também, a minha tropa ativa, relaxada, pronta. Porque a comida vem da casa de uma senhora, não podemos comer o que nos apetece, vem da rua. A água já é aquele problema. Ou seja, já há muitos desconfortos, ou um desconforto geral, então a gente vai tentando criar, estás a ver, para manter a equipa produtiva. Sim, animada, animada. E aí a música, vem uma bula, vem um... A cena da bula, a cena da erva, é fundamental para ti. Eu gosto, é uma anestesia para a vida, a mim me relaxa. E aí, gosto. Criatividade também, dependes da erva para criares? Não. Porque o que eu faço hoje, fazia quando tinha 14, 15, 16 e não fumava, estás a ver? Então, acredito que não, não me lembro de ter dependido dela para acabar um verso, um quadro, um show, estás a ver? É prazer, é depois do trabalho. É o que eu digo numas tropas, tanto as canucas, ou a erva, ou o que for, é o prémio do campeão. Ou do caçador. Tu fazes, caças, trazes para a aldeia, a aldeia te recebe bem, estás a ver? Comes o que quiseres, bebes o que quiseres, porque fostes caçar. Então, nós trabalhamos para a nossa família, nós trabalhamos para pagar contas. Estás a ver? É trabalho, trabalho. Então... Neste caso, trabalho legítimo e legal e pronto, e organizado. Dentro dos possíveis, estás a ver? O Fábio entra nisso, que é... Prontos, pessoal, não sabe? Fábio é... É o teu... Tipo a gente. A gente, sim. Eu digo, tipo, os meus irmãos estão a lutar todos para serem profissionais, mas ainda não temos papéis que provem, estamos atrás disso. De nos profissionalizar, aprender, errar e aprender, e para fazer disso vida. Porque eu curtei a boa que nenhum deles fizesse mais nada, porque tem mesmo talento para isso e não tem talento para mais nada. E se tentarem é outra coisa, vão ser mesmo uns pretos sem utilidade. E um homem que não é útil, não merece viver. Yeah. Yeah. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza...